FALA AWAY THE LIGHT THAT SET ME FEEL Veículos da nova DLC do GTA Online San Andreas Mercenaries E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hunters Alpha na área trazendo para vocês um vídeo mostrando Veículos novos da nova DLC do GTA Online que vai chegar no dia 13 de junho de 2023 Com live aqui no canal a partir de 5h30 da manhã que você não pode perder E mais, agora no próximo dia 8 a partir das 4h30 da manhã tem uma live especial de atualização do GTA Online Com possibilidades da Rockstar divulgar tudo o que vai chegar nessa nova DLC Então fique ligado aqui no canal para você não perder nada e por favor já deixe o seu like, compartilhe, comente e mais Se você não for inscrito no canal se inscreva, ative o sininho, marque todos para receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum Se você já for inscrito no canal muito obrigado também Pessoal, eu estou gravando esse vídeo para vocês no dia 6 de junho de 2023 E a Rockstar pode se manifestar a qualquer momento trazendo alguma informação nova sobre a nova DLC do GTA Online San Andreas Mercenaries Entretanto, eu acredito que no dia 8 ela vai trazer um boletim oficial com tudo ou quase tudo 99% da DLC No dia 7 amanhã eu devo trazer talvez informações vazadas desse conteúdo para vocês Agora, a Rockstar divulgou um novo trailer que eu fiz análise dele mais cedo Vou deixar essa análise na descrição desse vídeo E agora eu vou mostrar para vocês os veículos desse trailer e comentar a respeito deles, combinado? DLC San Andreas Mercenaries chegando no dia 13 de junho com live aqui no canal Pessoal, vamos fazer o trailer reverso Vejam só, realmente F-35 explodindo um laser No painel frontal ele teve armas inspiradas no F-35 também Canhões frontais, mísseis Detalhe importante agora pessoal Ele realmente vai levantar voo na vertical Repare só a turbina dele, movimento da turbina Agora temos o Alconost explodindo um helicóptero que parece ser um Buzzard Mas parece também que pode ser um outro helicóptero, do lado esquerdo Agora vamos ver o Salvage Está sendo bombardeado essa pista, alguns carros E lá no canto direito, o Conada Na sequência, aparece o Grande Avenger explodindo alguns veículos da Merwether O Canis Mesa E aí vamos ver dentro do Avenger o painel touch Agora o Alinhador que estava indo em direção Ao porta-aviões O Trophy Truck Arma nova, mini SMG Bravado o Rumpo E novamente o Canis Mesa sendo destroçado O Rumpo novamente Mais uma vez dentro do Avenger O controle das armas A Lancha Patrulha sendo destruída pelo Avenger Na parte interna do Avenger o painel touch E o Trust, a Jetpack do lado direito Mais uma vez o Avenger Mais duas aeronaves O V-65 e o Mogul E aparece apenas a frente, o Bico do Rogue Tem ainda o carro Que parece um Rotary Estão vendo aí? Estilo Rotary Ele está aí A aeronave, Conada Novamente Uma aeronave nova Um avião E a Pagero No boletim anterior Tinha uma aeronave Que estava no porta-aviões Que nós não conseguimos identificar ainda o modelo É essa aeronave aí Pessoal, os carros que também apareceram no boletim anterior Eu fiz uma busca utilizando inteligência artificial E eu quero mostrar para vocês o que aconteceu nessa busca Vamos lá O carro Off-Road que a Rockstar publicou no boletim Na busca, deu uma correspondência a essa Pagero aqui Particularmente, eu achei bastante similar Eu acho que a Rockstar pode sim ter se baseado nesse veículo Para trazer um novo Off-Road para o jogo E vocês? Já na busca do outro veículo Apareceu o Dodge Charge Daytona Concept EV Que é esse que vocês estão vendo a imagem Parece que ele tem um sistema Apesar de ser um carro elétrico Mas ele tem um sistema de escapamento Que é chamado Freight Sonic Banshee Para esse sistema de escapamento Pessoal, esse carro também é muito parecido com o George Challenger 2000 E24 E aí, nesse caso Pode ser que a Rockstar coloque no jogo um novo carro elétrico sim O que vocês acham? É isso pessoal Por enquanto são esses veículos que a gente conseguiu identificar no jogo Aparecendo mais alguma novidade Eu trago para vocês aqui no canal Beleza? Vou ficando por aqui um grande abraço para vocês E até mais pessoal Like no vídeo, hein? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho